Vejamos que beleza ficou, lindo até por cima, antes de botar o concreto, a brita, que é número 1, já tá bonito assim, só que a gente não pode pisar assim porque vai fazer calor nos pés, mas aí é beleza, trabalhar com laje treliçada, de isopor, é muito bom, qualquer ideia, nos procure aqui, Walter, da lojinha. Pronto, fez isso.